O relatório apresentado pela Freedom House mostra que a nível da comunidade dos países de língua portuguesa, que Cabo Verde aparece em segundo lugar, ultrapassado somente por Portugal, que alcançou 96 pontos. Depois do arquipélago, segue São Tomé e Príncipe com 84 pontos, Brasil com 75 pontos, Guiné-Bissau com 46 pontos, Moçambique 45 pontos, Angola 32 pontos e Guiné-Equatorial com 6 pontos. O primeiro-ministro Ulisses Correia Silva já rejeou a esta notícia, através da sua página oficial na rede social, parabenizando todos os atores que contribuíram para este ganho e reconheceu as medidas e atitudes do governo na garantia das liberdades em Cabo Verde. O arquipélago somou 38 pontos, numa pontuação em até 40, para os direitos políticos e de 54 pontos, no máximo de 60 relativamente às liberdades civis. No total de 210 países avaliados, aparecem no top 10 a Finlândia, Suécia e Noruega com 100 pontos. A Freedom House, fundada em 1941, é uma organização não governamental financiada pelo governo dos Estados Unidos, sendo que organiza e conduz pesquisas e advocacia sobre democracia, liberdade política e direitos humanos. A Freedom House, fundada em